Além de preparo mental e físico, os estudantes precisam prestar atenção ao que pode ou não ser levado para o local das provas do Enem. Veja na reportagem de Pablo Mundim. Principal porta de acesso ao ensino superior, o Enem também é critério para participar de programas como o SISU, ProUni e o FIES. E para conquistar uma das vagas é preciso muito esforço. Nesse cursinho, na Zona Oeste de São Paulo, os alunos aprendem o conteúdo e a controlarem a ansiedade. O que nós fazemos são atividades que nós chamamos de desestresse. Então é um conjunto de atividades, técnicas de respiração, formas de olhar a prova, de encarar a prova, diálogos com a família. A gente sabe que muitas vezes a família fica mais nervosa que o próprio candidato, então é importante a família também se acalmar. A Tainara vai fazer a prova pela segunda vez. Ela quer engenharia e sabe como é difícil. Tem que ter um preparo emocional, um preparo físico, um preparo mental, tanto para o lado do estudo como para o lado, sei lá, do nervosismo. Neste ano, mais de 5 milhões de estudantes fizeram inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 10 de novembro. Quase a metade faz a prova do Enem pela primeira vez. O candidato precisa ficar atento à lista do que pode ou não ser levado no dia do exame. É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto, como RG. E é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição do Enem. Está proibido lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais e anotações, fone de ouvido e qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens, telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos, como calculadoras e tablets. Além de óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros. A gente está cuidando para que tudo ocorra tranquilamente. Então, assim, é a reta final, as provas já foram distribuídas, então a gente agora tem entrado em contato com os aplicadores para garantir que tudo esteja ocorrendo normalmente.